No cartório eleitoral na Avenida Mutirão, os eleitores eram dispensados à medida que chegavam. Quem levantou cedo para garantir um bom lugar na fila, perdeu a viagem. A gente sai de casa com outras coisas para fazer e chega aqui e está tudo fechado. Perdi a viagem e também provavelmente a parte do dia porque eu trabalho. Por causa da mudança da sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, o recadastramento biométrico está parado desde sábado. Todos os postos de atendimento do TRE ficaram com o serviço suspenso. Esse representante comercial agendou o horário pela internet há 23 dias. Quando chegou no VaptVupt da Praça da Bíblia, foi informado do problema e que o recadastramento dele foi transferido para o dia 5 de março. Nessa data, o prazo final já venceu há quatro dias. Na sexta-feira, antes do carnaval, houve recorde de atendimento, 7.500 eleitores. A estimativa do TRE é que pelo menos 25 mil eleitores deixaram de ser atendidos no feriado. Faltam apenas sete dias para o encerramento do recadastramento e mais de 227 mil pessoas não atualizaram os dados, 25% do eleitorado. Se considerarmos uma média de 8 mil atendimentos por dia, até o dia 1º de março, prazo final para o recadastramento biométrico, 56 mil eleitores de Goiânia terão passado por um posto de atendimento do TRE. Ainda assim, 170 mil pessoas podem deixar de votar nestas eleições. Ainda assim, 17 mil pessoas podem deixar de votar nestas eleições.